Olá galera, tudo bem? Eu sou o Leonardo Zufo, atleta da Seleção Brasileira de Parabedminton e eu utilizo duas próteses por conta de uma formação congênita, que eu nasci sem as duas pernas. E a pedido da prof. Ana Cláudia, eu vim explicar para vocês um pouquinho do Parabedminton e contar a minha história. O Parabedminton é dividido em seis classes, entre quatro andantes e duas cadeirantes, a WH1 e WH2 são de cadeirantes e temos as de andantes, a SL3 e SL4, que são para deficientes de membros inferiores de pernas, que é o meu caso, eu jogo na SL3 e também temos para deficientes de membros superiores, que são os braços, que é a classe SU5. E finalmente a gente tem a classe de baixa estatura, que são pessoas de baixa estatura, que é a SH6. Bom, o Parabedminton, ele é mais ou menos igual ao badminton, a gente joga com uma raquete e com uma peteca, com jogos até 21 pontos e melhor de 3 setes. Agora eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu conheci o Parabedminton em 2010 e falo para todo mundo que foi um amor à primeira peteca, porque desde que eu comecei a jogar eu nunca mais parei. E eu me dediquei muito, me esforcei muito, treinei muito para estar hoje representando a seleção brasileira de Parabedminton. Entre várias competições que eu já participei a nível brasileiro, também a nível internacional, já participei de 3 mundiais, 4 pan-americanos de Parabedminton e também fui vice-campeão dos Jogos Parapan-americanos Lima 2019. Tchau, tchau, então, gente. Um abraço para o pessoal do Colégio Dom Bosco.